E aí Galera, eu tô passando aqui o início do vídeo do iProduções pra divulgar meu trabalho, que eu também faço uma série no Car Simulator, no Android, de Thug Jovem, se você quiser acompanhar, só passem na descrição, e é isso aí. Passem na descrição, tamo junto é nóis, bora começar mais o vídeo. Ah, é lindo dia do sol, um lindo dia desses. E o delegado resolve me chamar, que maravilha, hein? Eu acho que o carro já está aí. Tô animadão, hein? Haha, moleque, finalmente o carro está aqui. Passei muito bem que esse delegado é muito bom, então o carro está aí. Maluco, finalmente, meu carrinho, sai de volta. Ai, que alívio. É, nunca eu acerto nada, né? Nunca acerto nada. Pensei que era o carro, que estava aí já, e simplesmente ele falou, não, estamos vindo a perícia pra lá, porque tem alguma coisa errada. Tem blocos e tem um mau cheiro. Tá bom, tá bom. Vamos ver que dia que ele vai falar o seu resultado disso aí. E eu acho capaz de ser hoje mesmo, não duvido nada, porque tudo estranho está acontecendo hoje. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.